Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Elimoto.br Se você não é inscrito ainda inscreva-se, a gente está com uma campanha para chegar em mil inscritos até o meio do ano Então se você assiste os vídeos, gosta do canal aí, dá uma força para a gente e inscreva-se Obrigado Parando a sombra lá Bom, acabei de sair do Alemão Pneus, passei lá para... Comecei alguma coisa legal na Porsche Carreira GT 1918 É... Acabei de sair do Alemão Passei lá para ver o negócio, acho que a moto está quicando um pouco Então passei lá para dar uma olhada Preferi passar lá do que passar na concessionária Porque os caras são especialistas, né? E a opinião dos caras contam mais do que qualquer outra coisa E as notícias não são boas, não são nada boas É... É... Cheguei lá e ele perguntou, né? O que estava acontecendo com a moto Aí eu falei que ela estava com a frente balançando bastante Ele perguntou se era balançando... É... Se era balançando tipo assim, de shimá Ou se era de quicar Aí eu falei para ele, eu falei que a moto está quicando um pouco É... É... Entre no... Entre 80 e 110 km mais ou menos A moto... Que cada mão ficar até assim no... No... No guidão Aí... Pedi para ele ver o balanceamento da roda e tudo Se tinha algum amassado, alguma coisa E... Vai filho, está dando certo e não vai entrar? Cada um, viu? E... E... Aí ele desmontou, deu uma olhada E me chamou para ver E é deformação no pneu O pneu está... Está deformado, a roda está perfeita, o balanceamento está perfeito A roda não tem nenhum amassado, não tem nada de anormal assim na roda Ele me mostrou lá por vários ângulos É... E aí é uma deformação no pneu mesmo E aí agora entra naquela parte, né? Tipo... Comprei o pneu no Varela Vou reclamar com ele, ele vai falar que é defeito de fábrica Só que o certo é os caras trocarem o pneu, né? E aí vai ficar naquela briga pra lá, briga pra cá Vai falar que eu já andei Não sei o que... Vai ficar naquela... Aquele negócio que a gente sabe que não dá em nada E sempre no final sobra no... No nosso, do mesmo jeito Aí perguntei lá pro Juninho se eu podia andar com a moto normal Se tinha algum problema Ele falou que não Que eu posso andar normal com a moto A única coisa que eu vou sentir é esse desconforto dela ficar... É... quicando Mas o pneu não vai abrir Não... não... A estrutura do pneu tá... tá intacta e tal Ele falou que geralmente acontece isso... No... Armazenamento do pneu E também no transporte Ele falou mais... mais no armazenamento Às vezes guarda um monte de pneu em cima do outro Fica lá... É... dias Ele falou que se ficar horas alguma coisa pesada em cima do pneu ele já deforma Aí eu perguntei pra ele se ir andando mais com o pneu Se o pneu ia... é... moldando de novo, né? Ele falou que tem caso que pode ser que o pneu volte a moldar no... 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 No ciclo de volta original dele E aí pare de balançar Mas tem caso que não volta Ele falou, meu, o não você já tem Liga lá pro Varela e... Manda o vídeo pra ele aqui do pneu... Pneu zoado e fala com ele Vai... vai que ele troca O não já tem E... aí vou fazer isso, né? Vou entrar em contato lá com o Varela Vou... Falar que a moto tá balançando Ele até baixou um pouco a calibragem Eu tava andando com 33 Que agora eu sempre ando na dianteira 33, 36 Aí ele baixou um pouco pra 30 Pra eu sentir menos o... Pra eu sentir menos o... O movimento Mas ele falou, meu, vai andando que... Uma hora ou o pneu vai parar de fazer Ou ele vai continuar fazendo E aí você vai ter que se acostumar E o pneu não foi barato não, viu, gente? Eu comprei o jogo Acho que o... Traseiro e dianteiro foi... 900 pau, acho Não é barato não Então vou... Entrar em contato lá E vamos ver o que acontece Mas... enfim... Pelo jeito Sabendo como funcionam as coisas Já vou ter que me acostumar a andar com ele assim mesmo Não vai ter jeito Mas é ruim Porque a sensação é que tem alguma coisa errada, entendeu? A moto não anda mais lisa igual antes Ela anda... Ela anda desbalanceada Como se tivesse o pneu desbalanceado Sabe roda de carro desbalanceada? Você chega lá sem e não começa a vibrar É igualzinho que eu tô sentindo aqui na moto Igualzinho Fechei a lente aqui Devia estar ventando bastante Fechei a lente só pra testar também o microfone aqui Que eu não tinha andado com a lente fechada ainda Mas é isso É... A gente vai... Tem coisa que não tem jeito A gente as vezes vai tentar Comprar o melhor, fazer o melhor Colocar no melhor lugar E aí dá o azar, né? Acontece Mas é isso Pra responder aí pra todo mundo Pedir pra ele dar uma olhada na suspensão Ele deu Tava... Um pouco... É... Frouxo lá também da revisão Então ele já viu lá pra mim também Já solucionou E agora E agora não tem muito o que fazer Andar com a moto e... E... E já era Não tem muito... Não tem muito o que ficar reclamando também Que não vai adiantar nada E é isso Não demorou? Só pra dar uma resposta aí pra todo mundo Descobrimos que é o pneu deformado Faz parte Vamos que vamos Tchau 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 Tchau